Já imaginou uma reserva ambiental dentro da cidade? Quer ver essa reserva? Ó, poderia ser, né? Mas não é reserva, não. Na verdade, é um terreno e não é feita manutenção há tempo. Observe o tamanho do mato. Ó, é maior que esse senhor que chamou a nossa equipe de reportagem. É uma situação muito complicada. Seja no período de seca ou no período chuvoso, o local acaba gerando muitos transtornos aos moradores vizinhos. E existe um problema em relação à segurança, porque o local é propício para um criminoso aproveitar e se esconder por ali. Vizinhos querem ajuda. Procuraram um balanço geral porque é necessário resolver esse problema. E eles estão ouvindo as autoridades dizer que agora a situação ficou difícil, complicada para quem é dono de um terreno. A multa está pesada. Mas o problema lá no bairro, Tubalina, persiste. Olha só. Olhando do lado de fora, o mato passa da altura do muro que cerca o lote, mais de dois metros. Quem convive ao lado do espaço é o seu Itamar. Morador do bairro há 23 anos, convive com animais peçonhentos dentro de casa, desde que se mudou para cá. O morador diz não se lembrar de ter visto uma poda no lote desde que se mudou para a rua Aguapé. O local é murado, tem um portão que fica trancado, mas o outro já foi derrubado para facilitar a entrada de pessoas no imóvel. Seu Itamar não sabe, até hoje, quem seria o proprietário do lote. De acordo com o seu Itamar, o lote sujo e mal cuidado já se tornou esconderijo para pessoas mal intencionadas. Isso porque duas vezes pessoas entraram na residência dele e estavam escondidas neste lote. Na última vez, levaram diversas ferramentas de trabalho dele. O prejuízo ficou por volta de R$ 1.200. Aqui, você pode ver como é que é. Não tem dono. A gente não acha dono. Tem dono, tem. A gente não acha, né? Exenha que teve uma mulher aqui esse tempo atrás, disse que tem muito pessoal que jogou lixo aí. Mas eles não cuidam. Olha o mato como é que está. Muito grande o mato. Ladrão entrou lá em casa duas vezes já, levou minhas ferramentas. Realmente trabalho. E aí, o que eu faço? O sofrimento é constante. No período de seca, as queimadas causam estragos na casa dele. E aí, nós ficamos sofrendo com isso aí. No tempo da seca, seca tudo, né? Eles põem fogo. Você precisa ver o fogo. Tem planta lá em casa, morreu por causa de fogo. Ah, porque as pés de mangalá, o fogo ia lá em cima. Na época da seca, é difícil. Aqui está difícil. Você precisa ver. E no período chuvoso ou das chuvas de verão, como agora, o local se torna terreno ideal para se tornar foco de mosquitos da dengue. Tem umas quatro pessoas aqui na rua com dengue. Mas é aqui, né? No fundo, você vai lá no fundo, você precisa ver o tanto de garrafa que tem. Então, eu tenho que tomar uma providência. O que é que eles fazem com isso aí, né? É roçar, né? Tinha que roçar. Porque desse jeito não tem jeito de ficar desse jeito, não. Não, né? Muito ruim. Ah, eu mudei pra cá tem 23 anos. Toda vida. 23 anos. Agora que melhorou mais o bairro, né? Quando eu mudei pra cá, era só um trinheiro. Agora, eu fiz bastante prédio, bastante casa. E deixei desse jeito aí. O triste que a cidade cresce e, infelizmente, quem é dono de um terreno não pensa no próximo, não pensa nas outras pessoas e abandona, literalmente abandona. Em relação a este local, especificamente mostrado na reportagem da Clarice Bernardes, nós procuramos a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que, em nota, diz que vão enviar um fiscal até o local para averiguar aí a situação. Vão lá enviar um fiscal para que eles possam verificar toda a situação e tomar as providências cabíveis. Lembrando que esse tipo de solicitação pode ser feito também pelo Serviço de Informação Municipal. O telefone é o 3239-2800. 3239-2800. Em horário comercial, você pode entrar em contato e falar se tem um problema parecido como esse aí perto de onde você mora. Mas conte também aqui sempre com o nosso balão geral, que claro que a gente vai fazer denúncia. Porque, às vezes, a gente liga lá no 100 e demora. Nada resolve, nada resolve. Pode contar com a gente. Anote, inclusive, esse protocolo, porque é importante a gente fazer esse tipo de denúncia. E eu lembro você que, desde uma mudança na nossa legislação, valendo no dia 1º de março de 2023, a multa agora é pesadíssima. Pesadíssima para quem descumpre, para quem deixa o terreno abandonado dessa forma, que pode variar de R$170,00, mais ou menos, até quase R$1.800,00. Então, depende da metragem do local. Ai, não é fácil, não é? Não é fácil. Gente, cuide da nossa cidade como você cuida da sua casa. Lembre-se, é uma extensão do seu lar. Não se esqueça.